Olá novamente, eu sou da Hardfest e vim demonstrar para vocês o último lançamento da Garmin aqui no Brasil, que é o GBS Garmin Nuve 3597LMT, atualmente o equipamento mais top de linha da Garmin e um dos mais caros também. Os grandes diferenciais dele que realmente valem a pena seriam o recurso do Bluetooth, o sistema de trânsito ativo funcionando atualmente no Brasil, nas capitais de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, e por ele ser um LMT, você tem a atualização vitalícia, ou seja, atualização vida toda de mapas da América do Sul, incluindo o Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Outros recursos de destaque também é o Laning Assist e o JCV, que seria esse recurso de você estar andando pela pista e ele te mostrar uma foto realmente para você não perder a entrada. E o grande bambambam que todo mundo vem me perguntando, que esse cara faz aqui, ele funciona com um sistema de voz, realmente está funcionando, e ao longo do vídeo eu vou demonstrar para vocês o sistema de voz funcionando, tá ok? Como são as primeiras impressões, vou passar por cima basicamente o que acompanha, além da caixa do equipamento, um ano de garantia com a Garmin, cabo de comunicação com o computador, o carregador GTM, que é o que vai 12V veicular, que é através dele que ele pega o sistema de trânsito, lembrando que o sistema de trânsito é online, não tem nenhum tipo de tarifação mensal, suporte, conventosa, garra traseira e manual. O grande diferencial dele, assim como acompanhando a série 34 e 35 da Garmin, realmente é espessura, muito fino, trabalha com um novo sistema de suporte da Garmin, aqui você tem o speaker, e aqui é o botão de liga e desliga. Esse novo sistema de suporte é através desses contatos, e aqui está o USB de comunicação com o computador. Outra coisa muito legal, ele trabalha com fixação por imã, então é só você encostar, na posição correta, que ele trava certinho. Novamente. E o nome é bem forte, tá? Travado certinho. E aqui você conecta a ventosa. Ligando o equipamento. O sistema de trânsito, ele é automático, assim que você conecta o carregador veicular no carro, dentro das cidades que eu citei, ele automaticamente reconhece o sistema de trânsito, ou seja, o trânsito na cidade, e te retira das fotos. Assim como o 34 e 35, ou 60, você tem todos os 3D, os Lane Assisting, todas as informações que você tem nos modelos anteriores. O touch dele é extremamente sensível, assim como o iPhone. Verifiquem aqui, a parte 3D dele. Monumentos. O relevo também. No caso aqui, a cidade de São Paulo. Aqui a linha férrea. Outra coisa muito legal também, se você diminuir um pouco o zoom. Ele te dá as informações para o bairro também. Bairro do Cambuci, Brás, Paris. São regiões próximas aqui. Bom, como dito, não vou me aprofundar muito no sistema de utilização. Nas informações principais, tem o sistema EcoRot, para economia de combustível, disponível no manual de como está utilizando. Esse Smartphone Link é um sistema novo da Garmin, para comunicação Bluetooth com o smartphone. Por aqui também, configurações. Bluetooth você faz o pareamento com o seu smartphone celular. E vou demonstrar para vocês o tão esperado sistema de voz funcionando. são alguns guias pré-definidos, são frases pré-definidas, onde ele realmente aceita a voz, inclusive para buscar endereços. Está ok? Lembrando que você tem que estar em um ambiente, por exemplo, dentro do carro, com os vidros fechados, e sem muito barulho externo. Na tela principal, vamos lá. Comando de voz. Diga um comando. Pesquisar endereço. Diga um endereço no Brasil. Avenida Paulista, 1005, São Paulo. Isso foi só um exemplo, tá? Aí eu vou clicar na opção correta. Você gostaria de iniciar a navegação? Com o endereço já registrado, ele mostra o local que eu falei, e somente clicar no navegar, que ele já te dá a informação. Outras informações também interessantes. Ele aceita outros comandos de voz, por exemplo. Comando de voz. Aqui está as informações que ele aceita. volume. Aí aqui você pode diminuir com touch. Aqui você diminui o volume. Ou aumenta. Localizar cidade. São Caetano do Sul. Você gostaria de iniciar a navegação? Qual é a menu principal? Bom, essa função realmente justifica o preço alto do equipamento, tá ok? Até hoje, eu nunca vi uma precisão tão grande assim como esse no comando de voz. Tá aqui as primeiras impressões. Então... Tchau.